Olá galera, não tenho a minha segunda conta né, eu já estou com um agosto aqui, consegui mais um agosto também, e já estamos no nível 102, A agosto está muito forte, eu fiquei sem gravar vídeo, porque, faz um negócio, oxê, tremores podem ser ouvido, Da hora, pelo menos a barba negra, não, barba negra não, barba branca, da hora, mas eu não mato isso, é isso, muito forte, Muito bom para armar também, então, dá muito dano, morre, daqui a pouco a gente vai poder fazer a missão do boss, Nossa, está muito bom no farmar, está muito fácil também, oxê, de novo, oxê, Mano, eu farmei um pouco em off, porque falei que eu ia farmar em off, falei que eu ia farmar em off, Então, aqui, foi uma off, né, vamos lá, Todo mundo caiu, todo mundo caiu aqui, ó, No começo do outro vídeo, eu falei que eu ia passar 100 dias, mas é, falei errado, Eu ia, está upando, né, e hoje eu vou estar upando de novo, E é mesmo, olha, eu vou, já vou, daqui a pouco, vamos terminar essa missão, Eu vou estar podendo fazer a nossa nova missão, A Gucci já está muito forte, cara, eu gostei, mas só tiraram um carinha que era muito legal, Tiraram aquele bilhão, tiraram o esqueleto, A gente virava um esqueleto, agora a gente vira um fantasma, Eu acho que o nome da fruta é assim, Eita, É muito bom, Tipo assim, ó, eu vou estar gastando zero Robux, então, vai ser mais difícil, Tá, poxa, Deixa eu amassar mais alguns agora, Ela está muito forte, né, Agoste está muito, Agoste, né, Agoste, está muito bom, A gente vira aqui, né, Vamos lá, vamos lá, Vamos vir aqui, Eu não comprei o passo instantâneo, Porque senão ia ser muito, Muito ruim, também, Porque eu ia ficar sem dinheiro, E depois eu vou ter que, Girar a fruta, Para três jogos, Num, Não, Não, Eu tenho uma nova missão para fazer, né, Que é o boneco que está prevendo. Espera aí, eu tenho que ficar vendo, De olho, Os baús, Aqui ó, Daí não te ci spê, Boa. Daí não te ci spê, Boa. Pode? É o boss que eu tenho que derrotar Pera aí, deixa eu derrotar os NPCs mesmo Ah poxa, travou De novo galera, olha Vamos pegar a missão do boss Tá doido Tá muito bom formar Eita, pô, sai daqui ó Forma Tá puxando o boss foi Boss foi mais longe Agora a miss vai falar faz o que ó Faz o que ó Faz o que ó Toma, toma Ah poxa Quatro vezes ó Faz o que, faz o que ó Como é que é fácil matar o boss? Não, não é, tinha era impossível Eita, pô, chato Nossa, pô, chato Eita, pô, chato Eita, pô, chato Cadê o boss? Ai, pô, chato Ai, pô Cadê o boss? Eu mesmo morri não Tem o segundo ao vidro, Iete Será que tá lá também? Vamos lá Ou... Nossa, vamos levar pra caramba Ó, peraí, eu vou deixar o meu negócio aqui Não Tô certeza que vai um bichinho aqui, né? Vamos lá matar os bichinhos Deixa eu botar a pinta aqui no fogo E a defesa também, porque precisa de mais vida Agora sim, eu vou começar a fazer muito bom O que que não vai sair? Só vai pegar a energia Agora, o que que nós vamos fazer? Olha, eu tô com 69 de maestria Falta mais alguma, né? Falta 6 de maestria 6, mas ainda vai quebrar Porque tipo assim, olha Dão muito pouco, cara Os boss dá maestria pra caramba, né? Os NPC não, né? Os boss dá maestria, mas os NPC não, então Vamos carregar aqui a energia Vou carregar a energia, né? Aqui, ó Uma Uma Deixa eu botar Vou mexer com Vou mexer com o drop Acho que ainda nesse vídeo dá pra gente pegar na próxima ilha Três lives E eu vou caçar bounty Vou pegar teu bounty, menino Eita Dá mesmo já, mano Me ajuda o cara A cara fazer? Agora eu vou cobrar, né? Eita Um alas Belém Terima Estima États Nos Dos Dos Tomou esse combo Vai ficar me matando Vai querer ficar Gostei é mais forte do que Light A menina só é hora de ver com o que? Vai com o que? Não, você vai em casa Não 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 De novo cara Então o outro server deve estar pegado Coleguizinho Só mais alguns neves Só mais alguns níveis E nós já vamos para o outro aí Vou ficar nesse daqui mesmo Vou ficar nesse daqui Vai ser mais rápido Dá 21 pontos aqui Não é o banacho do nome Vai ficar nessa Não vai ficar nesse daqui? Não vai ficar nesse daqui? Não vai ficar nesse daqui Não vai ficar nesse daqui Não vai ficar nesse daqui Nossa galera, eu estou bem calada aqui Estou bem calada aqui Estou concentrada aqui em farmácia Eita Nossa, meu amor Os caras ali foram grossos Mas agora eu vou ser grossos com vocês Tomou de graça Não tem, não tem, não tem Estou funcionando? Estou funcionando? O que é que está aqui? Eu sou um careiro Toma Toma Peraí Toma Nossa caramba Oxe Então toma Tô quase pegando o voo, cara Agora vamos fazer mais missão Agora vamos fazer mais missão Vamos fazer mais missão Opa A Ghost tá muito boa, caramba Eu amei Calma no primeiro Só que esses dois ataques aqui é muito bom Dá pra matar os bosses Os bosses estão descocha de uma vez Os bosses estão descocha de uma vez Espectral realista Bora Toma Tem um cara que me atrapalha Não sei se eles vão ver Aquele cara ali tá me atrapalhando demais Ele aí tá aqui Olha ali Daqui a pouco eu vou sair daqui Assim ó É Ele Vai rodar Então foi isso Obrigado por assistir E falou